Hoje nós já vamos começar o programa com um bate-papo com José Alípio, que é o Zeca. José Alípio Fernandes Silveira, o Zeca. Ele mora no oeste da Bahia, mais especificamente Luiz Eduardo Magalhães. É um daqueles membros fundadores lá do Movimento Brasil Verde Amarelo. O movimento tem se tornado cada vez mais forte com as ações voltadas ao direito do produtor e também levantando bandeiras que são de interesse da sociedade brasileira. Eu vou conversar agora com o Zeca para a gente saber como que começou esse movimento. Zeca, boa tarde, obrigada pela sua participação com a gente. É sempre um prazer ter você por perto. Estou aqui falando contigo, contando um pouco da história desse nosso movimento que se tornou na Ana. que começou, na verdade, Fabiola, lá na Praça Portugal, com o Fundo Rural. Depois, em 2017, o Fundo Rural não, securitização sim, pela necessidade das demandas do agro e a falta de representatividade que a gente estava encontrando nos nossos anos representantes. Então, o movimento veio no momento em que o STF, de uma forma, digamos, não muito correta, nos deu por 6 a 5, fez com que nós perdêssemos o Fundo Rural, que já tínhamos ganhado duas vezes por 11 a 0. Quer dizer, já era alguma coisa a ganha por duas vezes e o STF, infelizmente, voltou atrás e a gente esboçou uma reação. E aí fizemos aquele movimento em Brasília e, após a eleição do presidente Bolsonaro, a gente viu que o governo precisava de um apoio condicional. Então, o movimento foi criado em apoio ao governo, às pautas, às boas pautas que o governo colocava em votação. Na época do primeiro movimento Brasil Verde e Amarelo, em 2018, foi para chamar a... não, foi em 2019, aí o primeiro. Foi para fazer um apoio à votação da reforma da Previdência, o pacote anticrime e por aí vai, né? Sempre apoiando as boas pautas. Então, foi feito na Árvore Brasília. No ano passado, não foi possível fazer devido à pandemia e, esse ano, a gente fez um grande evento também, né? A favor do voto impresso com descortinamento público. E aconteceu em maio, nosso movimento é em maio. E agora, nós estamos aí com o tomando, chamando não só os produtores, mas toda a sociedade de bem que vê que o caminho do Brasil pode sair dos brilhos aí em função de decisões arbitrárias e constitucionais e a gente vai mesmo apoiar esse grande movimento em Brasília, que não é o movimento do Brasil Verde e Amarelo, mas o Verde e Amarelo vai estar lá, apoiando, chamando e reivindicando o que nós achamos que é justo para o Brasil. É legal isso, né, Zeca? Porque não é um movimento de um em específico. O movimento vai para lá, quer dizer, é um movimento, mas não é do movimento Brasil Verde e Amarelo. O movimento Brasil Verde e Amarelo é mais um integrante desta grande mobilização no dia 7 de setembro, é isso? É mais um integrante da movimentação no dia 7 de setembro. Esse movimento é o movimento da sociedade em geral. está sendo chamado do comércio, os caminhoneiros já assumiram grande parte dessa liderança que vão fazer o movimento e nós também, Eduardo, assumimos que vamos estar presentes, que vamos estar ajudando, cooperando e parece que é um movimento que nós não vamos desistir enquanto não tiver um resultado positivo. Nós precisamos que as eleições sejam transparentes. A única coisa que a gente quer é uma eleição transparente. É um direito nosso. Agora, devido às autoridades do STF, eu acho que a sociedade também vai reivindicar outras coisas aí, mas que podem acontecer durante o movimento, novas reivindicações em cima até das decisões arbitrárias, institucionais que estão acontecendo. E, Zeca, e vamos imaginar outras pautas ali, não outras pautas, mas outros membros da sociedade que queiram estar juntos ao movimento Brasil Verde e Amarelo. Ele pode ir, ele pode ingressar ali para fortalecer? Especialmente nesse momento? Com certeza, vai ter vários segmentos juntos. É como eu te disse, a gente está integrando, a gente não está chamando, mas ajudando em algumas coisas da organização, mas a gente não está assumindo uma organização do movimento, até porque o que está se desenhando é um movimento muito grande, você não tem o controle do movimento desse. Então, é um movimento que quem quer ir deve participar, sim. Talvez a gente vá confidenciar alguma coisa de apoio aos ônibus que chegarem, mas nós não vamos ter um fornecimento de alimentação, esse tipo de coisa não vai acontecer. porque, Fabélia, como o próprio Brasil Verde e Amarelo, é um movimento voluntário, ninguém paga ônibus para ninguém, ninguém paga comida, a gente se organiza e vai, entendeu? Então, é um negócio voluntário. Vai ter, a ideia, talvez, alguns restaurantes, food trucks lá para fornecer alimentação, deve ter algum negócio de acampamento, a gente está decidindo na semana que vem, o que a gente vai colocar, mas não, assim, a gente não tem esse negócio de, alguém não pode ir, todo mundo pode ir, todo mundo é livre, e é um movimento que a gente não, não leva ninguém, cada um vai às suas custas, da maneira que achar, é espontânea, também, na sociedade. E, para a gente também deixar claro aí, ninguém leva ninguém, ninguém é proibido, mas tem ali, todo mundo quer todo mundo ardeiro, não é, Zeca? Todo mundo, todo mundo que almeja a liberdade nossa de ir e vir, a nossa liberdade de expressão, eu acho que todo mundo que queira lutar por isso tem que ir, porque nós não podemos ficar vendo o que está acontecendo, perder a liberdade num país como o Brasil, e ficar calado. É uma coisa que, por exemplo, a minha geração, a minha geração, ela tem que deixar um legado nesse país, tem que deixar um legado, tem que deixar um país como nós recebemos, um país livre, para você empreender, para você, um país livre de, para você falar, livre para você andar, livre para você ter sua opinião, até hoje nós estávamos conversando, não é que a primeira coisa, como uma esquerda toma o poder, que eles falam que querem tomar o poder, eles não querem mais ganhar o poder, eles querem tomar, e a primeira coisa que eles fazem é calar a imprensa, é o padrão, e quando cala a imprensa, cala o Brasil, o Lula já tentou isso uma vez, através de lei, não passou, mas é o padrão da esquerda, então nós que queremos lutar por um país livre, é a oportunidade, e eu acho, Fabéria, tenho quase certeza, que é uma das últimas, se não for a última, eu acho que é a última chance que a gente tem, enquanto a gente ainda consegue se unir, e lutar contra isso. O produtor rural, ele é muito família, esse fortalecimento, contribui para a sociedade, ser mais alicerçada? Sim, o mundo rural, como você conhece, tão bem quanto eu, é um mundo que você vive diariamente, eu acho que 95% do mundo rural, vem de evoluções de famílias, de gerações, evolução de gerações, dentro do campo, e é uma forma de preservação, que a gente está buscando também, a preservação da família, dentro desse contexto, que é o nosso alicerce, é a nossa base, é a família. E dentro dessa busca pela família, essa busca pela liberdade, essa garantia do direito de ir e vir, qual a orientação que você dá hoje, para jovens, adultos, idosos, aquele que está recém, recém casado, começando a sua família? Olha, eu passaria para os jovens, que tem muitos recebendo orientação, nas universidades, que a gente vê que estão direcionando ideologia, em vez de educação, então esse jovem, que vai ser um engenheiro, que vai ser um médico, que vai ser um jornalista, um agrônomo, que ele olhe com atenção, como é que está vivendo essa classe, que vai fazer parte no futuro, na Venezuela, e toma uma postura, para defender o seu país, e para viver num país, que para mim, é um dos melhores países do mundo, eu conheço bastante, não conheço tudo, mas conheço a nossa parte da Europa, conheço o mundo dos Estados Unidos, e eu vejo que o Brasil, é um dos melhores países do mundo, e nós não podemos, por quê? Porque nós somos livres, e nós não podemos perder essa nossa liberdade, então, eu vejo assim, o jovem, ele tem que olhar isso, não existe outro país melhor para viver, não existe outro país melhor para viver, eu passei essa experiência, de até mandar meus filhos, estudar fora, em função, que eles conseguiram um bom, sobre o esporte, e, no fundo, é bom, muito bom, acho que é uma evolução, mas, para você viver, para você, estar com a sua família, isso não tem preço, você viver com a sua família, dentro do seu país, não tem preço, né, com liberdade, e com opção de você, ser um empreendedor, na sua profissão futura, na profissão que você tem hoje, é o melhor país que tem, e, por que nós vamos deixar, perder isso, então, eu acho que o jovem tem que começar, olhar dessa forma, olha um profissional do Brasil, trabalhando, e olha o profissional da Venezuela, e olha o que está acontecendo na Argentina, com os profissionais, então, qualquer um que pensa, no seu filho, que tem um filho pequeno, está começando sua família, seu futuro, tem que pensar, porque na, a esquerda, ela vive uma cúpula, vive bem, e hoje, como a gente vê que muitos políticos, estão aderindo a essa cúpula, quando, acontecer realmente, uma tomada, se acontecesse, não vai ter lugar, para todo mundo, então, muitos vão ser prejudicados, e ainda dá tempo, da gente salvar esse país. Eu acho que, essa situação daquele, que está com seu filho pequeno, né, porque ele já está adulto, mas e o filho dele, em que mundo ele vai crescer, essa criança? Com certeza, mas quem não está com o filho pequeno, pode estar com o filho pequeno daqui a um tempo, e quem não está com o seu filho pequeno, nem vai ter mais, está com seus netos pequenos, a família, a gente tem que pensar nas outras gerações. Zeca, nós vamos ficando por aqui, mas eu quero, a gente voltar a falar mais vezes, a gente falar, de toda essa batalha, que ela, não para, quando tem alguma coisa, que começa a ser superada, aparece outra, e aí eu quero você aqui, para a gente falar mais sobre isso, tá? E também para a gente falar das lavouras aí, em Luiz Eduardo Magalhães. Com certeza, nós já estivemos algumas vezes, para você vir para cá, mas uma hora vai acontecer. Pois é. Então, é o que saber. Olha, um abraço para você, para toda a família, é sempre um prazer muito grande, estar de conversa com você. Fabéria, eu só quero comentar um negocinho contigo, porque o teu programa é especial, vocês são especiais, desde que eu conheço o programa, você tem uma postura, pela verdade, uma postura de informação correta, que isso está sendo difícil hoje no jornalismo, então, que você continue cada vez, sempre assim, e cada vez melhor. e te desejar um grande sucesso na tua nova sede aí, que se vai inaugurar sexta-feira, muito sucesso, e tenha, esse sucesso no campo, se torne mais sucesso ainda. Muito obrigada, Zeca, obrigado pelo apoio sempre, obrigada mesmo, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada.